Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aqui fala sobre conhecer o tempo. Como você conhece o tempo? Pelos sinais que esse tempo manifesta. E aí, quando conseguem ver os sinais, aí você percebe que é hora de despertar do sono. Isso quer dizer, quando vemos, nós despertamos do sono. Não ficamos mais inativos. Nós acordamos. Porque nós vimos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras trevas e revistamos-nos das armas da luz. Isso quer dizer, quando você acorda, você percebe que tem coisas que você tem que deixar. Isso é sinal que você viu. Tem coisas que você tem que deixar. E tem coisas que você deve se revestir. Você deve revestir-se delas. Nós andemos dignamente como em pleno dia. Não em orgias e bebedice, não em impudicícia e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Mas revestimos o Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para carne no tocante às suas concupiscências. Então, aqui nos é mostrado que, quando nós vemos, nós vamos também andar de uma maneira digna. De uma maneira condizente com a visão que temos. Vamos nos revestir do Senhor Jesus e nós não vamos dispor nada para a carne. Mas isso é para quem viu. Se eu ainda ando dispondo coisas para a carne, colocando tantas coisas à disposição da carne, é porque eu não vi o tempo que eu estou vivendo. Pelo que eu arrei a gripa, não fui desobediente à visão celestial. É algo novo com realidade. Porque chegou a hora. Os irmãos compreendem? Por isso essa visão tem que ser viva. Tem que tocar em nosso ser. Mudar o nosso ser. E o que é importante? Não sermos desobedientes à visão celestial. Se eu fizer a pergunta para você, irmão, você viu? Você sabe de uma coisa? Você não deve responder a mim com palavras da sua boca. Quando fizer a pergunta, irmão, você viu? Você tem que responder para mim com o seu viver. Porque responder com a boca, todo mundo responde. Se eu perguntar aqui, você teve a visão? Todo mundo vai levantar a mão. Então, essa é uma pergunta que não se responde com a boca. É uma pergunta que se responde com um viver. E é isso que está queimando no coração do Senhor e está sendo transmitido a nós. Você pode dizer, como se manifesta no meu viver? É muito simples. Você está ou não está envolvido com a edificação da igreja? A resposta é muito simples. É esse viver. Está ou não está envolvido com a edificação da igreja? Você diz, eu tive a visão. Mas não está envolvido com a edificação da igreja. Tudo doutrina. Zero de realidade. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrassem um sinal vindo do céu. Ele, porém, respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu. E não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retiro-os. Aqui nós vemos fariseus e saduceus pedindo ao Senhor um sinal vindo do céu. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você também pede isso? Essa pergunta é muito importante. Na verdade, o que aqueles fariseus e saduceus, eles querem um sinal vindo do céu? Um sinal grande. Algo tremendo. Eu quero um sinal muito grande. Mas o Senhor não quis dar um sinal para eles. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele. E tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse. Por que pede esta geração um sinal? Não, em verdade, vos digo que esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou-os a embarcar e foi para o outro lado. O Senhor já tinha feito muitos sinais. Muitos sinais. Agora, apesar do Senhor já ter feito muitos sinais, eles não creram. Eu pergunto, eles não creram por insuficiência de sinais ou não creram porque tinha algo maligno no seu interior? E o Senhor disse, é uma geração má e adúltera. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Nesses últimos anos, na vida da igreja, O Senhor mostrou ou não mostrou os sinais a nós? Do seu mover? Mostrou ou não? E eu tenho que acrescentar mais uma pergunta. Você está envolvido ou não? Se mostrou, o Senhor já fez tantos sinais. Lembre-se de uma coisa. Os sinais que Deus manda, sempre são suficientes. Lembre-se disso. Você, eu quero mais. Isso é devido a sua incredulidade. Não é porque Deus não tem enviado os sinais. Se com os sinais que Deus envolveu, se os sinais que Deus tem, aliás, emitido a nós, enviado a nós, não são suficientes, porque são sinais na palavra, né? A palavra tem se confirmado, correto? As coisas têm acontecido. E se isso ainda não foi suficiente para nos envolver com o que Deus está fazendo, alguma coisa está errada em nossos corações. Alguma coisa está errada em nosso interior. O Senhor tem enviado sinais a respeito da sua volta. O Senhor tem enviado sinais a respeito do seu mover aqui na terra. Havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse a Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Você pode ver, aqui tem um fariseu que é Nicodemos, ele viu. Está vendo? Ele disse, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Mas nós vemos esses outros fariseus pedindo um sinal. Então, o problema não é falta de sinais. A prova de que eles não viram sinais é porque está pedindo mais um. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Está vendo? Deus sempre revela. Bom, o grande problema, o Senhor falou, é que havia uma geração má e adúltera. Má, porque dá chance para o inimigo. E adúltera, porque ama outras coisas fora de Deus. Você sabe, se a nossa condição interior é essa, nós vamos ainda continuar pedindo os sinais, e o Senhor não vai dar. Por quê? Porque os sinais dados já são o suficiente. T Soviet Companions, tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.